Douglas Fernandes já tá chegando aqui com a gente pra contar essa história. Primeiramente, boa noite Douglas, meu xará. E segundo, vamos ver se a gente arruma aí alguém pra adotar esses bichinhos. É com você. Exatamente, viu Branquinho. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Inclusive, né, a cadela responsável por parir seis cachorrinhos tá aqui recebendo o carinho aqui desse garotinho porque ela foi abandonada aqui na rua do bairro da Vitória e acabou parindo. O que o pessoal fez? Os moradores improvisaram então esse abrigo aqui pra elas onde os filhotes, vou pedir o Cleito aqui pra ver se dá pra gente filmar aqui estão ali, ó, acomodados, o pessoal colocou ali, né, fez uma caminha pra eles estão dando comida, só que essa situação não é a ideal pra que esses cães fiquem aqui, né, porque é um local aqui que eles ainda correm muito risco. A Tuiane tá aqui com a gente, ela que chamou a nossa reportagem ela disse que até poderia ficar com esses cães só que você já tem seis, tá, não tem como você ficar com mais animais, né então você tá fazendo um apelo pra que as pessoas possam fazer a adoção, né na verdade, pegar, ser os tutores desses animais, né, boa noite. Boa noite. Então, eles estão aí desse jeito, minha preocupação é que eles estão só crescendo e logo vão tá conseguindo sair da casinha e aí eu queria arrumar pessoas que possam tá adotando eles. A Cadela apareceu aqui, Prenha, né, aí ela já começou a ficar aqui pela região e de repente os cães, ela pariu, os cãezinhos nasceram e vocês fizeram esse improviso, né? Exato, foi assim. E aí cada um tá ajudando com um pouquinho, dando alimentação pra ela mas a preocupação mesmo é descontinuar na rua desse jeito. Vamos tentar puxar aqui só um pouquinho, não, tem mais aqui é porque o pessoal fez um abrido, segura aqui fazendo favor, né vamos tentar mostrar aqui com cuidado, porque corre o risco eles estão lá no fundo ali, olha, tem, é, aí chama aí, Deus do céu tô tentando abaixar, mas tô velho, mas tá lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis cães, né filhotes que estão aqui e a mamãe tá ali, né, de olho, olhando, dessa movimentação achando um pouco estranho, né, o que tá acontecendo inclusive você disponibilizou até o seu telefone pra que as pessoas quem quiser, né, pode ligar pra você pra fazer, pra poder ser o tutor desses animais Isso, pode tá entrando em contato comigo e eu passo a localização direito e vou vir vir tá adotando os cachorris A situação chamou a atenção dos moradores desses cães, né? Sim, bastante. Todo mundo quer tentar ajudar, né, pra fazer o melhor por eles Inclusive, nós convidamos a Guarda Civil Metropolitana O Tavares tá aqui pra conversar com a gente, né, Tavares? Porque é uma situação rotineira, né, e nesse tipo de situação também o conselho que se dá é que chame a Guarda pra Guarda também ajudar nesse tipo de caso, né? Boa noite Boa noite, Douglas. A situação do abandono de maus-tratos, ela é bem abrangente, né? A gente sabe disso e nesse caso aí a AMA pode ser acionada, a Guarda pode vir ao local também juntamente com os auditores fiscais da AMA e eles vão fazer, né, juntamente tem uma parceria com um lar de adoção e eles fazem o recolhimento e também a apuração dos fatos aí se consta, né? Que é evidente um crime até de maus-tratos, né? Porque deixar os animais expostos ao sol privado de alimentação já configura aí maus-tratos Com certeza essa cadela tinha um dono, né? Com certeza, com certeza E os auditores fiscais da AMA, essa denúncia pode ser feita através do 161 ou 153 da GCM Eles viram até o local, vão constatar, né? O local insalubre, juiz com laudo até de um veterinário E vai tomar as providências devidas que o município é responsável até por essa situação aí E a cadela aqui, ela é bem mansinha, né? Vem cá, vem cá, vem! Ixa, já saiu pra brincar com os meninos ali Ela deu um tumé na gente Tá aí, viu, Branquinho? Então, a pessoa que tá assistindo a gente, né? Que quer ser o tutor de um desses cães aqui, né? Os bichinhos estão aqui à disposição na rua A33, no bairro da Vitória A Tuiane tá aqui também, está disponível, né? Pra poder auxiliar você a ser o tutor desses animais Telefone tá na tela, quem quiser aí adotar um cachorrinho desse aí É com a Tuiane, tá o telefone na tela E o cachorrinho caramelo, Douglas, é o símbolo do Brasil, né? Eu nunca vi todo lugar que eu vou ter um cachorrinho caramelo desse aí Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Douglas Fernandes